Olá gente, sexta-feira 24 de abril e aí uma notícia forte que é a saída do ministro da justiça, Sérgio Moro, pede demissão do presidente Bolsonaro e numa declaração ao mundo, Moro revela que não aceitou ter a sua autonomia de realmente mandar na justiça. Deixa uma forte declaração que certamente o presidente da república Jair Bolsonaro vai ter que responder a cada ponto e o momento cada vez mais exigirá que o presidente da república seja político, esse político que nós elegemos presidente, esse político que fala, é muito sincero, é muito franco, é combativo e o mesmo sabendo que às vezes peca, mas ele é firme, ele mantém a sua linha, ainda que errando ele reconheça, mas o que se quer é justamente gente acertar. E ao longo dessa experiência de mais de duas décadas, quase três décadas como parlamentar, Bolsonaro agora coloca muito fortemente em prática o lado político do governo Bolsonaro e que necessita sim agora de atuar fortemente junto ao Congresso. Porque, gente, não vamos esquecer, a briga acontece lá no Congresso Nacional, onde gente gentalha como Rodrigo Botafogo Maia, um bandido à frente da Câmara Federal, federal se junta com outros bandidos da alta corte. E aí, gente, vamos imaginar que não é só boato ou fake news a história de se criar impeachment. Já saiu a notícia que o próprio Maia, o Botafogo Maia da Lava Jato, que recebe dinheiro da tribunal do Ebrecht, o próprio Rodrigo Maia já andou aí recebendo vários e vários epítimas contra o presidente Bolsonaro. E, gente, a ameaça é existente mesmo. Vai que esse pessoal queira dar um golpe e derrubar o nosso governo, o governo que nós elegemos. E aí que Bolsonaro está entrando e talvez tenha colocado um preço altíssimo quando resolve mexer e quebrar a autonomia de Moro. Moro, correto, parabéns, louvações por todo o seu trabalho, trajetória, o que fez até aqui e o que ainda poderá continuar fazendo pelo país. Bolsonaro, mas está certo, saiu, mas o governo continua e aí Bolsonaro vai realmente para um embate, pagando sim o preço alto de tirar do seu governo um homem que teria aí, que tem, que tem alta credibilidade, popularidade, popularidade, capitalidade junto ao povo, por justamente ser um homem ético, justo, mas sigamos. O Brasil segue firme e o embate, gente, não adianta ser só do apoio popular, seu, da família brasileira ao presidente. Só isso não basta. Ele tem que agir como ele está fazendo, cara a cara, indo aos políticos e agora chamando para si esse embate para defender o país, para continuarmos essa luta da desgraça petista, que acabou querendo acabar com o país, acabou com parte do país. E fortaleceu esse sistema corretivo, que é isso que Bolsonaro vem quebrando, e é isso que ele tem lutado contra, e nós estamos aqui acompanhando, apoiando, e é justamente por estar quebrando isso que estão querendo derrubá-lo. É uma coisa séria, e aí vem mais esse movimento forte. Vamos sair vivos e melhores dessa pandemia do coronavírus e dessa crise política que, bem sabemos, ela está aí instalada porque os corruptos do Congresso Nacional querem, sim, derrubar o presidente. Vamos continuar acreditando. Ao fundo aqui, eu continuo vendo aqui, acompanhando a CNI Brasil, um dos poucos canais de imprensa, onde podemos ter realmente os fatos sendo colocados, e não as porcadices que vemos da grande mídia, que só pensa e, com certeza, está se deleitando pela saída do mundo, e querem mais e mais derrubar Bolsonaro. Mantenha-se firme, brasileiro, Brasil, temos que lutar por ele sempre, certo de que Deus está acima de tudo e de todos. Vou ficando por aqui na redação do agenorte.com.br, gostando, dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal.